Eu quero navegar, quem sabe o tempo Muda tudo de lugar Diz onde vai, dá, me leva e para Te dizem que não é para Quando eu pego pra cantar, lara, lara Eu sei que de muito longe Eu sou fogo no maior E todo dia vem qualquer hora Pode até chuva lá fora, não barra, vai dar para o sol E todo dia vem qualquer hora Pode até chuva lá fora, não barra, vai dar para o sol Quero navegar, quem sabe o tempo Muda tudo de lugar Diz onde vai, dá, me leva e para Te dizem que não é para Quando eu pego pra cantar, lara, lara, lara Olha, eu cheguei de muito longe Eu sou fogo no maior E todo dia vem qualquer hora Pode até chuva lá fora, não barra, vai dar para o sol E todo dia vem qualquer hora Pode até chuva lá fora, não barra, vai dar para o sol Olha, eu cheguei de muito longe Eu sou fogo no maior E todo dia vem qualquer hora Pode até chuva lá fora, não barra, vai dar para o sol E todo dia vem qualquer hora Pode até chuva lá fora, não barra, vai dar para o sol E todo dia vem qualquer hora Pode até chuva lá fora, não barra, vai dar para o sol Todo dia vem a qualquer hora Pode até chover lá fora No barco ainda faz sol